Nós estamos de volta com o Balanço Geral e agora para falar sobre um problema sério, um problema de falta de água. A comunidade do Coqueral tem trazido essa reclamação para a gente. A gente tem buscado resposta junto a Dese. Dizem que tem uma equipe trabalhando lá alguns dias, mas o problema não se resolve. Moradores estão neste momento fazendo um protesto. O nosso Balanço Geral é feito para você e por isso a telespectadora Rosângela enviou um vídeo do protesto que acontece neste momento. Vamos rodar o VT. Bom dia pessoal, estamos fazendo uma manifestação aqui, o Coqueral reivindicando a água, fechando a ponta do Marcos Flérez e a gente gostaria de pedir o apoio de vocês, se você viesse aqui dar uma força gênera. Nós vamos buscar, nós vamos pressionar o retorno do fornecimento de água para esta comunidade e entender o porquê que esta comunidade não está tendo direito ao fornecimento de água.